No analógico, para fazer o enceramento diagnóstico superior para o protocolo cerâmico, foi feito o rolete de cera registrado à mordida. Eu uso esse mesmo rolete de cera para dar sequência no enceramento? Sim, eu vi. Desde que o rolete de cera esteja nos parâmetros, e o dentista ajustou ele, esteja tudo correto, eu e a Bia, a gente tem por sequência você cortando o dente que você vai montar e usando a outra parte do rolete como referência do vídeo de arco. Então, a gente usa o rolete para dar sequência desde que ele esteja ajustado em boca.